Pupam! Oi, oi, oi! Quero, 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 quero mesmo Acho que o Yogi tá fazendo flexão E se nesse beat fazendo barras em barras 19 Eu colhei e hoje eu vou ser campeão Acho que você é que tá caminhando no chão Ai, meu mano, esse é meu proceder Ele falou que eu era o corredor O beat é do Rio de Janeiro, é você que tem que correr Acho que você não tá caixando, tá gritando no final Mas você não tem flow Acho que ele sim tá perguntando como que o Camisa 10 tá fazendo o gol Acho que eu tô te mostrando o flow Acho que você não tem o procede É por isso que pra mim você não vai me ganhar O flow também é 777 Quando eu falo que alguém vai ganhar do J Mano, eles ficam tipo quem? Era nevice Não, porque quando eu rimo eles ficam tipo den Mano, é o J, você vai ser vice Mas não sabe quem é quem Na segunda você me ganhou Mas sem saponha ela não tá tudo bem Quatro, 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 barra Você falou de segunda Mas você se amarra Como que ganha do J se não tem ajuda? Mano, fala Sabe que agora eu tô na disciplina Hoje eu vim sozinho pra essa porra É lá no...